Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse lindo porta-maquiais em crochê e garrafa pet. Vamos precisar de linha de crochê, agulha, vamos precisar de um fio, que depois vamos colocar dentro com as contas, pirógrafo ou alguma coisa que vocês possam furar o plástico da garrafa. É muito fácil. Agora vamos começar. Eu vou furar com o pirógrafo vários pontinhos que vai ser para colocar o crochê. Sempre um perto do outro. Pronto. Estão todos furados agora, vamos começar. Pegar a linha e a agulha, vamos laçar, puxar, aí vamos dar um nozinho para começar o crochê. Pronto. Laçamos, vamos fazer uma trança de dois. Vamos laçar em meio ponto. Puxamos. Um, dois. Sem laçar, vamos puxar. Um, dois. Assim vamos fazer até o fim. Trancinha de dois. Um, dois. Sem laçar, colocamos no buraco, puxamos. Sem laçar também, meio ponto. Vamos fazer todo no meio ponto. Pronto, estamos chegando ao fim. Vamos juntar onde começamos. Lá. E vamos subir com dois pontos. Aí, vamos fazer paninhos. Vamos fazer três pontos. Com a que subiu, já faz um, dois, três. Agora, vamos fazer um ponto e outro paninho. Vamos fazer só um ponto. Assim, ele fica bem fechado, porque se vocês colocarem lápis, colocar essas coisas, não vai cair. Só um ponto de passagem. Três pontos em cada parte. Um ponto de passagem. Um, dois, três. Um ponto. O que vamos ter que fazer? Vamos ter que fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pronto. Agora, estamos... Já estamos ao fim. Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove carreirinhas de paninhos. Agora, se vocês quiserem fazer um pequeno ponto para franzir, vocês podem. Eu não vou fazer, vou deixar só assim, simples. Corto, dou o ponto final lá. Vamos arrematar. Puxando sempre. Pronto, lá está bem seguro. Agora, vamos pegar um cordão, dar um nozinho na ponta, queimar para não desfiar. Pronto. Pronto. Aí, vamos colocar lá. Que vai ser para franzir. Colocando... Pode colocar de dois em dois paninho. E depois, vamos enfeitar, dependendo do gosto de vocês. Que vai ficar assim. Pronto. Agora, vamos enfeitar. A fita bordada, e vou colocar ao redor. Vou colocar um pouco de cola quente. Vou dar ao redor lá. Mais um pouco de cola. Vou pegar uma fita, para fazer assim, bonitinho, para... Que eu vou colocar uma flor feita de crochê. Bota a cola quente. Aí, vou colar esta fita. Assim. Que vai ficar depois, assim, caidinha. E vou colar a flor de crochê. Assim. Olhe como está linda. Podemos também, na ponta do cordão, colocar uma conta que fica super legal. Olhe, ficando assim. Está pronto o nosso porta-treco, ou porta-joias, ou porta-lápis. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.